O projeto Blue Book, uma iniciativa da Força Aérea dos Estados Unidos destinada a investigar relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, evoca uma mistura de fascínio e ceticismo. Durante suas décadas de operação, 1952 a 1969, o projeto analisou milhares de casos, muitos dos quais permaneceram sem explicação. Este empreendimento simboliza a tentativa oficial de compreender fenômenos aéreos inexplicados, ao mesmo tempo em que enfrenta a especulação pública sobre vida extraterrestre. A desclassificação dos arquivos do projeto Blue Book alimenta teorias conspiratórias e debates sobre o que realmente ocorreu durante essas investigações. Em última análise, o projeto Blue Book ressoa como um capítulo intrigante na história da exploração do desconhecido, provocando reflexões sobre a relação entre governos, ciência e o interesse público na busca por respostas para enigmas cósmicos. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios do espaço. Em 1989, a organização Novo Projeto Livro Azul contou ao FBI que o esforço original do Livro Azul era principalmente um esforço de relações públicas. Os melhores casos foram encaminhados para a CIA, como o autor deste documento revelou ao FBI. Exceto pela participação oculta da agência de recolha de informações no que diz respeito aos melhores avistamentos de OVNIs. Novamente, o novo projeto Blue Book é uma continuação civil do projeto Blue Book original, o qual foi finalizado em 1969. Aqui, 20 anos mais tarde, algumas das pessoas originais do Blue Book, Pentágono e outras estão ainda procurando pela resposta real do fenômeno OVNI. Essa é a razão que dei a você. Informações sobre Edgar Hoover, presidente Carter, senador Barry Coldwater, etc. Eu esperava ir mais fundo nas agências de coleta de inteligência, as quais receberam alguns dos melhores relatórios de OVNIs que nunca foram para o projeto Blue Book. Tenho estado nos arquivos nacionais. Olhado a alguns dos materiais originais do Blue Book que estão lá, conheci pessoas no quartel-general da NASA, em Washington, seguindo seu recebimento de pedido do presidente Carter. Conheci a equipe de conselheiros científicos do presidente Carter, enviei relatórios para o projeto original e conheci algumas pessoas, ex-membros de sua equipe, etc. Assim, conheço todo o esquema das coisas relacionadas aos OVNIs, exceto a participação da coleta oculta de inteligência com respeito aos melhores relatórios de avistamentos de OVNIs que são, até hoje, desconhecidos reais e difíceis de serem decifrados. Agradeço sua resposta e, por favor, aceite meus melhores votos. Sinceramente, há algumas informações ocultadas aqui, tornando o documento ainda mais interessante. Por que se preocupar? A menos que houvesse algo sensível a esconder. Isso é mais do que apenas um nome. Os encobrimentos atribuídos à CIA alimentam um profundo ceticismo e suspeitas entre os entusiastas do fenômeno extraterrestre. Os relatos de documentos classificados e de testemunhas sugerem estratégias consistentes de ocultações. Esse comportamento pode ser interpretado como uma tentativa de proteger informações sensíveis ou controlar o pânico público. No entanto, a falta de transparência também levanta questões sobre a integridade das instituições e a responsabilidade dos governos perante seus cidadãos. A relação entre a agência de inteligência e avistamentos de OVNIs gera debates sobre a necessidade de segredo em questões de segurança nacional versus o direito do público à informação. O encobrimento OVNI pela CIA destaca o desafio delicado de equilibrar interesses divergentes e sublinha a complexidade de se lidar com fenômenos que desafiam a compreensão convencional. O tema continua a alimentar teorias conspiratórias e destaca a importância da transparência governamental em assuntos de relevância pública. De acordo com um novo relatório da mídia, baseado em fontes anônimas, A CIA vem realizando missões de recuperação há anos. Então faz muito tempo que as alegações de programas governamentais secretos envolvendo OVNIs teriam sido descartadas como um absurdo conspiratório. Mas nos últimos anos temos visto de tudo. Desde o lançamento de um novo escritório de OVNIs no Pentágono até o lançamento oficial de vídeos mostrando objetos desconhecidos sendo perseguidos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos na costa americana. Claramente alguém ou alguma coisa está frequentando nossos céus. A questão permanece. Quem ou o quê? Agora, de acordo com um novo artigo publicado no meio online, as fontes governamentais anônimas alegadamente avançaram para afirmar que o Gabinete de Acesso Global, OGA, da CIA, que faz parte da Direção de Ciência e Tecnologia da agência, tem desempenhado um papel fundamental na recuperação de materiais de supostos locais de queda de OVNIs durante anos. O artigo cita três fontes anônimas distintas que afirmam que os militares americanos visitaram os locais da queda de pelo menos nove naves não-humanas durante um período de várias décadas. Uma das funções do escritório da CIA, afirmou a fonte, é permitir que os militares dos Estados Unidos tenham acesso aos locais dos acidentes em locais que de outra forma estariam fora dos limites, como atrás das linhas inimigas em outros países. Eles são basicamente um facilitador para as pessoas entrarem e saírem dos países, disse a fonte. Eles são muito espertos em conseguir chegar a qualquer lugar do mundo que queiram. Dado que estas três fontes permanecem anônimas, no entanto, é impossível corroborar qualquer uma das suas afirmações. A observação de objetos não identificados por presidentes de países destaca a complexidade e a seriedade do fenômeno. Relatos de líderes mundiais que afirmam ter avistado objetos desconhecidos levantam questões significativas sobre a segurança nacional, a exploração espacial e a transparência governamental. Essas observações, muitas vezes mantidas em segredo, ressaltam a sensibilidade do assunto e a necessidade de avaliações cuidadosas para evitar alarmismo ou interpretações equivocadas. A reflexão sobre esses avistamentos destaca a importância de uma abordagem científica e internacional para investigar fenômenos aéreos não identificados. A possibilidade de visitas extraterrestres ou tecnologias avançadas não identificadas nos força a repensar nossa compreensão do cosmos e nossa própria posição no universo. Esses casos também sublinham a responsabilidade dos líderes mundiais em gerenciar informações sensíveis e compartilhar descobertas relevantes com o público, promovendo a transparência e a confiança. Independentemente das explicações, a observação de ovnis por presidentes destaca a necessidade contínua de explorar e compreender o desconhecido nos céus. Você já se perguntou se as pessoas que governam o mundo já viram algo estranho no céu? Você pode se surpreender ao saber que alguns dos líderes mais influentes, do passado e do presente, tiveram seus próprios encontros ou opiniões sobre ovnis ou UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Alguns deles até tornaram públicas as suas declarações, enquanto outros as mantiveram em segredo ou as rejeitaram. Ronald Reagan. Era uma luz branca brilhante. Nós o seguimos até Bakersfield e, de repente, para nossa total surpresa, ele subiu direto para o céu. Reagan descreveu seu avistamento de OVNI em 1974, quando voava em um avião particular sobre a Califórnia. Ele também teria dito a Steven Spielberg, depois de assistir ET, que há várias pessoas nesta sala que sabem que tudo naquela tela é absolutamente verdade. George Bush, pai. Os americanos não conseguem lidar com a verdade. Bush, que foi ex-diretor da CIA, deu esta resposta enigmática quando lhe perguntaram sobre OVNIs num evento de angariação de fundos em 1988. Ele também alegadamente disse a um investigador que sabia bastante sobre o assunto, mas recusou-se a dar mais detalhes. George Bush, filho. Não. Bush deu esta resposta contundente quando Jimmy Kimmel lhe perguntou se ele contaria a todos se tivesse visto evidências de OVNIs. Ele também brincou que revelar tal informação poderia colocá-lo em órbita. Barack Obama. Há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Obama confirmou que existem fenômenos aéreos inexplicáveis que foram observados por militares e capturados por satélites. Denis Kucinich. Eu vi um OVNI. Kucinich, que concorreu à presidência em 2008, reconheceu que teve um avistamento de OVNI na casa de Shirley MacLaine, no estado de Washington. Ele disse que era enorme e triangular e que o fazia sentir uma conexão com o universo. Winston Churchill. O que significa toda essa coisa sobre discos voadores? O que isso pode significar? O que é a verdade? Churchill escreveu estas perguntas num memorando ao seu ministro da aeronáutica em 1952, após uma série de avistamentos de OVNIs sobre a Grã-Bretanha. Ele também ordenou uma investigação sobre o assunto, mas teria ficado insatisfeito com os resultados. Mikhail Gorbachev. O fenômeno dos OVNIs existe e deve ser tratado com seriedade. Gorbachev fez esta declaração em 1990, após o colapso da União Soviética. Ele também revelou que havia muitos relatos de OVNIs na União Soviética, alguns dos quais foram investigados pelos militares. Paulo Hellyer. Os OVNIs são tão reais quanto os aviões sobrevoando. Hellyer, que foi ministro da Defesa do Canadá de 1963 a 1967, fez esta declaração em 2005, quando se tornou a primeira pessoa de nível ministerial em qualquer país do G8 a declarar publicamente que os OVNIs são reais e extraterrestres. Ele também afirmou que existem pelo menos quatro espécies diferentes de alienígenas visitando a Terra. Legenda Adriana Zanotto